Chefe, quero um aumento. Sabe o senhor que tem três empresas atrás de mim, hein? Quais? A de água, a de luz e a de telefone. O melão e o mamão. Sabe o que o melão estava fazendo de mãos dadas com o mamão perto de Copacabana? Levando o mamão papaya. Na padaria. Quanto é o cafezinho? Ah, dois reais, senhor. E o açúcar? Ah, o açúcar a gente não cobra. Ah, então pode me ver dois quilos, por favor. O caipira chega na padaria. Esse salgado é de hoje, hein? Não, é de ontem. Mas como eu faço para comer o de hoje? Volto amanhã. Esse dia, na aula de inglês, fiquei muito confuso depois da aula. Se car significa carro e man significa homens, então minha tia Carmen é um Transformer? Na bilheteria do cinema. Me vê dois ingressos, por favor. É para Romeu e Julieta? Não, é para mim e para minha namorada mesmo. Um pai disse para o filho, se você tirar nota baixa na prova de amanhã, me esqueça, hein? No dia seguinte, quando ele voltou da escola, o pai perguntou, e aí, como foi na prova? Aí o filho respondeu, quem é você? O condenado à morte esperava a hora da execução, quando chegou o padre. Meu filho, vim trazer a palavra de Deus para você. Perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco eu vou falar com ele pessoalmente. Algum recado? Um caipira chega à casa de um amigo que estava vendo TV e pergunta, e aí, firme? O outro responde, não, é futebol. Na escola, a professora pergunta, quem se acha burro fica em pé. Joãozinho se levanta. Você se acha burro, Joãozinho? Não, professora, mas fiquei com dó de ver a senhora em pé sozinha. Alô, eu gostaria de falar com o Osbão, por favor. É o próprio. Oi, próprio, tudo bem? Você pode me chamar Osbão para mim? Tinha dois caminhões voando, um deles caiu. Por que o outro continuou voando? Por que era caminhão-pipa? Assim que o bebê nasceu, começou a falar. Vou morrer em quatro dias. Minha mãe vai morrer em seis dias. E meu pai, em trinta dias. Dito e feito, quatro dias depois, o bebê morreu. Seis dias depois, foi a vez da sua mãe. O pai, desesperado, vendeu tudo o que tinha e gastou todo o dinheiro mais rápido que pôde. Porém, trinta dias depois, quem morreu foi o vizinho. Moral da história. Jamais tome decisões precipitadas. Marcos, aonde você vai tão circunspecto e a Saz atribulado? Eu estava indo ao banheiro, mas agora vou consultar o dicionário. No busão, um homem perguntou ao cobrador. Quanto custa o ônibus? Quatro reais. Então, manda todo mundo descer que eu compro. O bebê atravessa a rua fora da faixa de segurança e um carro buzina para ele. Bibi! O bebê responde. Eu também bibi. E não foi pouco não, hein? Por que o pinheiro não se perde na floresta? Porque ele tem um mapinha. Duas galinhas estão fazendo café. Uma diz para a outra. Pá, pô, pá. Pá, pô. Na delegacia. Seu delegado, estou muito preocupado. Meu marido saiu hoje à tarde para comprar arroz e ainda não voltou. O que é que eu faço, doutor? Sei lá. Faz macarrão. Perguntaram para o cachorro qual é o cantor favorito dele. Aí ele respondeu latino. Por que a aranha é o animal mais carente do mundo? Porque ela é uma aracnídeo. Como é que faz para um passarinho rir? Fácil. Joga ele na parede que ele é rachubico. Por que o Napoleão era sempre chamado para as festas? Porque ele era bom na parte. Por que o policial não usa sabão? Porque ele prefere detergente. Qual a diferença entre o lago e a padaria? No lago, há sapinho. Na padaria, há sapão. No consultório. Doutor, como é que eu faço para emagrecer, hein, doutor? Ah, basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Mas quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. O que a lua disse ao sol? Nossa, você é tão grande e ainda não te deixam sair à noite. Minha avó começou a andar 5 quilômetros por dia, quando ela tinha 70 anos. Agora, ela está com 85 anos e não fazemos ideia de onde ela está. Sabe qual é o nome do intestino do boi em espanhol? Intestino delgado. O médico perguntou ao paciente. Por que você tomou a medicação às 6 horas da tarde, se eu disse para tomar às 9 horas da noite? Ah, para ver se eu pegar umas bactérias de surpresa, doutor. Enquanto isso, na loja de jardinagem, quanto custam esses vasos? Ah, o bom custa 20 e o ruim custa 40. E por que o ruim é mais caro? Porque vaso ruim não cabra. Capitão, vejo pelo binóculo a aproximação de uma tropa. São amigos ou inimigos? Devem ser amigos, capitão. Vem todos juntos. O que você sabe sobre tiradentes? Ah, professora, ele morre enforcado. Mas só isso? Puxa, professora. Ele foi enforcado e a senhora ainda acha pouco, é? O que um tijolo falou para o outro? Há um ciumento entre nós. Joãozinho levou o boleto de pagamento da sua escola para o pai. Meu Deus, mas como é caro estudar nesse colégio? Disse o pai. Joãozinho então respondeu. E olha que eu sou o que menos estudo da minha turma, hein? Que raça de cachorro pula mais alto que um prédio? Qualquer uma, porque prédio não pula. O que a Xuxa foi fazer no bar? Foi beber cassacha. Alô, é do Guinness? Oh, é assim, o que eu gostaria? Oh, eu gostaria de informar que eu quebrei um recorde. Montei um quebra-cabeças de mil peças. O senhor vai me desculpar, mas isso qualquer um faz. Ah, mas eu montei o quebra-cabeça em dez dias. Senhor, isso qualquer um faz. Nem se o senhor tivesse montado em dez horas, seria um recorde. Mas é que na capa está escrito de três a cinco anos. Estudando em casa. Pai, o senhor pode me ajudar a encontrar o máximo divisor comum de duzentos e dez? Como é? Não acharam isso até hoje? Estão procurando desde que eu tinha a sua idade. Joãozinho, por que você tirou um lápis na cabeça do seu primo? Ah, vovó, porque ele me xingou e me beliscou. Mas por que você não me chamou? Pra quê? Duvide que a senhora iria acertar, hein? Joãozinho vai viajar. O Joãozinho chegou ao ponto de táxi carregando duas malas enormes. Perguntou o taxista. Quanto você cobre pra mim levar até o aeroporto? Ah, dá mais ou menos uns sessenta reais. E as malas? Ah, as malas eu não cobro nada. Então vamos fazer assim. Você leva as malas pra mim que eu vou a pé. Qual é a fórmula da água benta? H-Deus-O O animal que já valeu muito, mas que atualmente não vale nada? O javali. Por que os bombeiros não conseguem andar? Porque eles só correm. Qual a panela que está se sentindo triste? A panela depressão. O que o cantor de pagode foi fazer na igreja? Foi cantar pagode. Qual a cidade brasileira que aboliu de uma só vez os táxis? Uberlândia.